Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que determinou a retomada de percursos e horários no transporte coletivo de Araruama, no Rio de Janeiro. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, atendeu ao pedido da aviação Montes Brancos, concessionária de transporte coletivo em Araruama, no Rio de Janeiro, para suspender uma liminar que tinha determinado a retomada integral dos percursos e horários dos serviços no município. A liminar foi deferida depois que uma ação popular questionou a licitação no transporte do município. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desconstituiu a licitação, mas o município de Araruama pediu ao tribunal que assegurasse a continuidade da prestação do serviço até o julgamento final dos embargos de declaração. A liminar do TJ do Rio determinou à empresa que retomasse o serviço com os mesmos percursos e horários previstos no contrato de concessão. No STJ, a concessionária alegou, entre outros motivos, que a situação incentivaria a locomoção de passageiros e aumentaria a disseminação do novo coronavírus. O presidente do STJ explicou que a suspensão de liminar é providência excepcional, mas concedeu o pedido ao levar em conta a queda no movimento do transporte coletivo em todo o país por causa da pandemia. Para ele, proibir a readequação da logística implicará em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.